E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, tenho cabelos coloridos, cacheados, pintados de vermelho e uso óculos. Estou hoje aqui na TVE para trabalhar com vocês a nossa décima aula de língua portuguesa, que tem como assunto, a gente vai falar sobre duplo sentido e ironia. Eu vou fazer um gancho com a nossa aula anterior e vocês já vão entender o motivo. Quero lembrá-los que aqui no cantinho do nosso slide vocês têm os meus contatos, têm o meu Instagram, têm o meu e-mail educar, vocês podem conversar comigo através dessas duas mídias e quero reforçar o pedido para que vocês, quando estiverem assistindo as aulas, seja pela TVE ou seja depois através do YouTube, que vocês fotografem, façam stories, marquem o meu Instagram, marquem o Instagram da TVE, o Instagram da Seduc, para que a gente possa ter essa volta de vocês, esse retorno de vocês e poder dialogar um pouquinho aí com a galera que está acompanhando o projeto. Nossa décima aula então hoje fala sobre duplo sentido, fala sobre ironia e eu começo perguntando para vocês se vocês já se questionaram, se vocês já pensaram sobre o que é duplo sentido. Geralmente quando a gente fala em duplo sentido, quando a gente pensa em duplo sentido, a gente já pensa naquelas piadinhas maliciosas ou naquele tio do pavê, lá do final do ano, na festa de Natal, que faz aquelas piadinhas com duplo sentido, que geralmente não tem muita graça. Mas o duplo sentido e a ironia, que a gente vai trabalhar também nessa aula, são conceitos que eles são muito mais profundos e eles vão muito mais além do que só essas piadinhas ali com uma conotação diferente do que a gente espera. Então, para hoje eu vou fazer esse questionamento para a gente refletir um pouquinho mais como é que se estrutura a linguagem. Porque fazer uma piada de duplo sentido, quase todo mundo sabe, mas que tipo de estratégias linguísticas eu preciso fazer, eu preciso puxar para que essa piada de duplo sentido de fato funcione. Então, é sobre isso que a gente vai pensar um pouquinho hoje. E para tanto, eu trago para vocês uma definição do que seria esse duplo sentido. Duplo sentido vai ser um recurso expressivo em que as palavras e expressões utilizadas possuem diferentes interpretações. Já vamos puxar o gancho aqui com a nossa aula anterior. Possuem diferentes interpretações. Nas nossas aulas anteriores, na nossa aula 9, por exemplo, a gente estava falando exatamente sobre a questão de polissemia, os vários significados que uma mesma palavra pode ter e também a questão da ambiguidade. Então, a gente olhou que uma palavra, eu dei o exemplo para vocês, de manga, que pode ser manga de camiseta ou manga fruta, o banco, que pode ser um lugar onde a gente senta, ou uma instituição financeira, cabeça, pode ser a cabeça de um prego, a cabeça parte do corpo, ou cabeça como um líder de grupo. Eu dei todos esses exemplos para mostrar para vocês que uma mesma palavra pode ter mais de um sentido. E que esses sentidos diferentes podem, às vezes, em algumas expressões, causar ambiguidade. E a gente, quando fala em duplo sentido, vai falar exatamente dessa questão de polissemia, as várias possibilidades de significado de uma mesma palavra, e a gente também vai escorregar um pouquinho nessa questão da ambiguidade. Porque se eu tenho vários significados, eu posso ter, passar por essa questão da ambiguidade. A diferença do duplo sentido para a ambiguidade é que, muitas vezes, a ambiguidade não é intencional, enquanto o duplo sentido é planejado, principalmente visando o humor. Então, aqui a gente já tem o nosso primeiro ponto. Vocês podem recorrer aí às anotações de vocês, eu sei que vocês estão fazendo, em algum local, essas anotações. Pode colocar aí, qual é a diferença, né? O que que difere os dois? Duplo sentido, ele geralmente, ele é proposital. Quem fala algo com duplo sentido, pensou antes, porque ele quer provocar um efeito no seu interlocutor. A ambiguidade, geralmente, não. Geralmente, um texto, quando ele é ambíguo, uma expressão, quando ela é ambígua, ela é, ao acaso, a pessoa que produziu aquele enunciado, ela não se dá conta de que ele não está claro, ou que ele possui mais de uma possibilidade de interpretação. Então, a principal diferença entre os dois é, a ambiguidade, ela não é intencional, geralmente, enquanto o duplo sentido, ele sempre vai ser pensado. O enunciador sempre vai pensar. E uma coisa interessante é que o duplo sentido vai aparecer muitas vezes em enunciados com o propósito de humor. Então, aqui embaixo, a gente vê que ele aparece muitas vezes em publicidade. Na nossa aula anterior, a gente viu bastante sobre isso. E, além disso, ele vai aparecer em piadas, anedotas ou textos humorísticos, que também vão trabalhar com essa questão do duplo sentido. Então, aqui a gente está começando a adentrar esse caminho de o que é esse duplo sentido. O duplo sentido, ele pode ser usado para causar ironia. E aqui eu tenho uma frase lá no cantinho, que está ali em cima, da colega de Libras, que eu acho fantástica, que para mim é a melhor definição que tem. Quando uso o humor como escudo, ele é ironia. Quando uso o humor como arma, ele é sarcasmo. Vocês já devem ter ouvido essas três expressões que tem aqui no nosso quadro. Ironia, sarcasmo e deboche. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença ou a semelhança entre as três e como a gente pode definir o que é ironia, o que é sarcasmo e o que é deboche. Antes de ler a definição, eu vou olhar a tirinha aqui com vocês. Olhem o que a gente tem ali. Ironia. São três pessoas que estão numa sala de reunião e alguém chega atrasado. No primeiro quadrinho, a gente tem uma pessoa falando com um tom de ironia. Olhem o que tem ali. Olhem só quem chegou. Não está nem um pouco atrasado. Ironia. Olhem a diferença do tom quando a gente passa ali para o nosso segundo quadrinho. Chegou cedão para a reunião de amanhã. Aqui a gente já tem o uso sarcástico. E por fim, no nosso terceiro quadrinho, olha o que é quando o sarcasmo já passa a ser um deboche. Ih, lá vem o prêmio Nobel da pontualidade. Olhem como isso tem relação com aquela primeira frase que eu trouxe lá para vocês. A ironia, ela é um escudo. Eu uso geralmente a ironia para me defender do outro. Agora, quando eu uso essa questão para atacar o outro, aí eu já estou sendo sarcástico. Vamos lá para a nossa definição, então, do quadro aqui sobre o que é ironia. A ironia consiste em utilizar uma palavra ou expressão atribuindo-lhe diferente sentido ou significado de acordo com o contexto. Na construção de um texto, ela pode aparecer de três modos. A gente pode ter o que a gente chama de ironia verbal, de ironia de situação e também a ironia dramática ou o que a gente chama também de ironia satírica. Então, agora a gente vai passar para a parte do estudo onde a gente vai definir o que é uma ironia verbal, o que é uma ironia de situação e o que é uma ironia dramática ou satírica. Ironia verbal. Ela ocorre quando se diz algo pretendendo expressar outro significado, normalmente oposto ao sentido literal. A expressão e a intenção são diferentes. Exemplo. Você foi tão bem na prova, tirou um zero incrível. Aqui, a gente vê uma marca de ironia verbal. Ela está expressa exatamente ali no enunciado. Na fala, na escrita, a gente consegue entender o tom irônico. Você foi tão bem na prova. Quando a gente recebe... Eu, como professora, não faria isso. Mas vocês imaginem o seguinte, vocês estão lá sentadinhos na mesa, a professora chega com a prova na mão e a primeira frase dela é você foi tão bem na prova. O que vocês imaginam que vocês vão receber? Um 10, um 9? Vocês tiraram um notão. E daí, logo depois, vem um, tirou um zero incrível. Vocês conseguem perceber que a ironia, ela vai fazer exatamente a desconstrução do sentido inicial da frase? O sentido inicial da frase, você foi tão bem, seria o quê? Ok, tirei uma nota alta. Quando eu uso a ironia, eu vou fazer exatamente o oposto. Eu uso algo querendo dizer o oposto àquilo. Então, você foi tão bem, na verdade, está querendo dizer o quê? Você foi péssimo. Isso é bem comum no nosso dia a dia. A gente usa essas expressões no nosso dia a dia, fazendo essa oposição de significado e muitas vezes a gente não se dá conta desse processo linguístico que a gente faz. Olha como é fantástica a língua portuguesa. Eu digo algo querendo dizer exatamente o oposto àquilo. Isso é falar, usar as expressões de ironia verbal. Tem outro exemplo que eu adoro, que a ironia, apesar de ela ser verbal, ela não precisa estar especificamente no que está escrito. Mas, às vezes, a gente pode usar a ironia com o tom que a gente fala aquilo. Tem um exemplo que eu acho fantástico, que é a mãe. A mãe vê o filho fazendo um desenho. E ela olha para esse filho e diz que bonito, hein? O menino está desenhando ali. Ela olha para o desenho e acha o desenho bonito. E o tom que ela usa para falar isso é um tom afetivo, é um tom carinhoso. Que bonito, hein? Ela vira as costas, a criança começa a rabiscar na parede. E ela chega com as mãozinhas na cintura e diz que bonito, hein? O tom que ela... A frase pode ser exatamente a mesma. O tom que ela vai usar é um tom que vai beirar a um xingamento. Ela está brigando com essa criança. E a ironia está onde? Quando ela diz esse segundo, que é bonito, hein? Ela não está dizendo que aquilo ali é bonito. Ela está dizendo exatamente o imposto. Ela está dizendo o quê? Meu filho, não faz isso. Isso é errado. Então, essa ironia verbal, ela pode estar presente no enunciado por si só, mas nos nossos usos de dia a dia, de fala, ela pode estar presente, inclusive, na nossa tonalidade, na nossa entonação. A maneira como a gente fala algo pode parecer irônico, mesmo que, de primeira mão, a fala por si só, o escrito, as palavras por si só, não sejam, de fato, totalmente irônicas. A gente chega no nosso segundo ponto, que é a nossa ironia de situação. Aqui, a intenção e o resultado da ação não estão alinhados. Ou seja, o resultado é contrário ao que se espera ou que se planeja. Olhem um exemplo aqui. A gente tem uma charge que a professora, a aula de hoje dela seria sobre ironia. E ela pede que os alunos deem um exemplo. E o aluno vai para o quadro e escreve 1º de maio e desenha lá o Palácio do Planalto, onde se governa. Então, a gente tem ali essa questão irônica, porque a professora não imaginava que seria aquilo que seria desenhado. Mas, a ironia deu a ele uma nota dessa. A situação ali foi irônica. A ironia não está na palavra por si só, ela está na situação. Comparar o dia do trabalhador, 1º de maio, com a maneira como se governa um país. E aqui vem toda a questão da crítica social, de estarmos ou não estarmos de fato trabalhando, estarmos ou não estarmos de fato sendo governados. Então, aqui a ironia não é verbal, ela é da situação. A situação passa a ser uma situação irônica. Depois, a gente tem o que a gente chama de ironia de situação. Quando é que ela acontece? Quando, num texto literário, um personagem planeja uma ação, mas os resultados não saem como o esperado. Se vocês pegarem o livro Memórias Póstumas de Brascubas, que é um livro do Machado de Assis, o personagem Brascubas, que o nome dá o título ao livro, ele tem uma obsessão maluca por ser uma pessoa conhecida. O sonho da vida dele é ficar famoso. Ao longo da vida, ele vai fazer isso de várias maneiras diferentes. Ele tenta uma carreira na política, ele tenta criar um remédio, ele tenta andar nos meios sociais, passear pela elite da vida carioca. Então, ele vai tentar de várias maneiras se tornar uma pessoa conhecida. Mas o que acontece? Ele vai procurando alcançar essa notoriedade e ele não tem sucesso. Ele passa a vida inteira, é o famoso nadou na dor e morreu na praia. Ele tenta, tenta, tenta e nunca consegue ficar famoso. Após a morte, quando ele morre, ele se torna uma pessoa conhecida. E ele escreve, então, este livro contando as memórias dele após a morte. Ele já está morto, tanto que ele brinca que ele não é um autor, um defunto autor, ele é um autor defunto. Ele já morreu e morto ele está contando essa história. A ironia aqui está exatamente nessa situação. Ele planeja ficar famoso antes de morrer e ele só se torna famoso depois da morte. Então, ele procura, procura, procura essa fama e ele só vai alcançar quando, de fato, ele não pode mais usufruir dela. Então, aqui, de novo, um exemplo de ironia de situação. E aqui eu trouxe exatamente por ser um exemplo prático de um livro conhecido ao qual vocês têm acesso. Inclusive, eu recomendo a leitura dele. Ah, é difícil de ler? As palavras são meio complicadas? Até são. Mas é questão de adaptação. Vocês precisam, né, entrar no contexto do livro para poder se emergir ali na história. E é uma história fantástica. Eu aconselho todo mundo a ler. Inclusive, tem um filme, uma adaptação do livro, tá? Um filme brasileiro, adaptação do livro. Para mim, uma das melhores adaptações, né, de literatura que já foi feita. E eu recomendo também que vocês assistam a essa adaptação porque a história é fantástica e vocês vão se encantar pelo filme. Por fim, nós temos aqui o que a gente chama de ironia dramática ou ironia satírica. Quando que ela vai acontecer? A ironia dramática é um dos efeitos de sentido que ocorre nos textos literários quando a personagem a que eu engoli, mas era, não tem consciência de suas ações, né, e ela não sabe que as suas ações elas não serão bem-sucedidas. A personagem acha que ela vai ter uma ação bem-sucedida, mas ela não vai ter ao final. E o que que acontece aqui? Por que que ela é uma ironia dramática? A gente está pensando de novo em textos escritos ou, né, em teatro, cinema, a gente está pensando em histórias. A personagem acha que ela vai ter sucesso ao final da história, mas ela não tem. Mas qual é a diferença da ironia de situação? Aqui, a gente tem um narrador e um leitor que já sabem que o resultado não vai ser positivo. e a única pessoa que não sabe que o resultado não vai ser positivo é o próprio personagem da história. Então, ele passa a história toda achando que vai ser positivo, mas não vai ser. A diferença é que nós já conhecemos o resultado. E esse tipo de ironia aqui a gente chama de ironia dramática ou ironia satírica. E daí eu trago aqui um exemplo para vocês. em livros com o narrador onisciente, ou seja, um narrador que sabe tudo o que se passa na história com todas as personagens, é mais fácil aparecer esse tipo de ironia. Na peça Romeu e Julieta, por exemplo, se inicia, a peça se inicia com a fala que relata que os personagens da história irão morrer em decorrência do seu amor. As personagens da história vão agir ao longo de toda a peça esperando conseguir atingir os seus objetivos, mas a plateia já sabe que eles não serão bem sucedidos. Isso é uma ironia dramática. Aqui no caso de Romeu e Julieta, que talvez seja o maior romance ou o mais conhecido romance da história, das escritas e dos teatros, a gente tem dois jovens, bem jovens, que se apaixonam, querem viver um amor, mas eles são de famílias que se odeiam e as famílias impedem que eles fiquem juntos e eles passam por situações e eles acabam morrendo ao final, porque eles tomam veneno. A gente já sabe que eles não ficarão juntos porque eles vão morrer lá no iniciozinho do livro ou no início da peça, caso vocês estejam assistindo uma adaptação. Mas eles não sabem que isso vai acontecer e eles passam toda a história achando que eles poderão ficar juntos ao final. O fato de nós sabermos que eles não ficarão juntos é o que dá então nessa questão da ironia dramática ou ironia satírica. e daí eu vou trabalhar um pouquinho de questão com vocês porque temos aí ainda uns minutos e eu não quero terminar nossa aula de hoje sem trabalhar ao menos uma questão. Aqui a gente tem uma tirinha do Luiz Fernando Veríssimo que é outra recomendação que eu faço para vocês. Luiz Fernando Veríssimo se a gente for falar de ironia, humor, talvez seja o maior nome do humor da literatura brasileira. Eu sou extremamente apaixonada pelas crônicas dele e ele trabalha com crônicas que são textos menores. Então de repente se vocês não têm o hábito de ler porque vocês acham livros muito extensos comecem lendo crônicas lendo contos que são textos menores. E o Luiz Fernando Veríssimo para mim ele é o rei do humor brasileiro. E ele além de crônicas ele também faz tirinhas. Então eu trouxe não tinha como passar por essa aula sem trazer uma tirinha do Veríssimo para vocês. Ele tem os personagens que são as cobras e nessa tirinha composta por três quadrinhos lá no primeiro uma olha para a outra e diz o seguinte será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? No segundo quadrinho a outra responde acho que sim e no terceiro ela diz mas só para outros cientistas. O que que nos pede a questão? No que diz respeito ao uso de recursos expressivos em diferentes linguagens esse cartoon essa tirinha produz humor brincando com o A letra A caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de comunicação específica letra B deterioração do conhecimento científico na sociedade contemporânea letra C impossibilidade de duas cobras conversarem sobre o universo letra D dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas ou letra E complexidade da reflexão presente no diálogo a resposta correta aqui da nossa questão vai ser a letra A por que que vai ser a letra A? ali quando elas estão falando sobre a descoberta sobre se a gente vai entender o universo elas dizem que sim mas que possivelmente as únicas pessoas que terão acesso a isso são os próprios cientistas porque a linguagem utilizada por eles é uma linguagem muito específica e muitas vezes nós que não temos acesso àquele tipo de linguagem mesmo que a gente leia que a gente consiga chegar a esse conhecimento a gente não consegue absorver de fato o que eles estão falando então ali seria a nossa resposta correta e é isso que ele vai trazer para brincar nessa questão e eu tenho mais uma para trabalhar com vocês que é uma tirinha do Calvin que eu também adoro temos quatro quadrinhos aqui no primeiro ele está na frente de uma televisão segurando um pratinho e ele diz ó poderoso da mídia de massa obrigado por elevar a emoção reduzir o pensamento e aniquilar a imaginação obrigado pela artificialidade das soluções rápidas e pela manipulação traiçoeira dos desejos humanos para fins comerciais essa tigela de tapioca morna representa meu cérebro eu ofereço em humilde sacrifício mantenha sua luz oscilante para sempre e daí num terceiro quadrinho a gente tem ali a televisão e uma pessoa parada no terceiro não no quarto uma pessoa parada na frente e a tigelinha ali no chão essa tirinha revela que um dos impactos sociais provenientes do uso das tecnologias de informação e comunicação tem como consequência o ou a letra a falta de percepção da realidade letra b crítica da sociedade aos poderes mediáticos letra c contestação das informações disponibilizadas letra d questionamento sobre a reputação das grandes mídias ou letra e indignação do telespectador com os meios de comunicação a indignação a gente já viu que não é porque ele está falando exatamente dessa questão da televisão prender as pessoas ele não está questionando a reputação ele pode estar questionando a mídia mas ele não está questionando a reputação e nem contestando as informações que estão ali a gente poderia ficar entre as duas primeiras a nossa resposta correta vai ser que é a letra A e a gente chega nela exatamente aqui por esse último quadrinho as pessoas ficam tão absortas em frente à televisão que elas deixam de perceber a realidade então ali é a nossa resposta correta chegamos então ao final da nossa aula de hoje a gente entendeu o que é duplo sentido como esse duplo sentido pode ser usado para trabalhar a ironia e os tipos diferentes de ironia eu espero vocês na nossa próxima aula um beijão e partiu passar a nossa aula não não e que